Meu K2zinho, depois que tu lançou essa, meu parceiro É só hospital lotado, as mina tá passando mal Ligou o final do ano, MC Mate, eu tô ligado Ligou o final do ano, meu K2zinho, eu tô ligado Ligou o final do ano, MC Mate, eu tô ligado Ligou o final do ano, meu K2zinho, eu tô ligado Ligadozinho, esqueci a música, mano, para o beat é um pouquinho É mentira, tá acabando o peru novinho Até passando, 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 Depois que tu lançou, eu sou meu parceiro Esse hospital lotado, as mina tá passando mal Ligou o final do ano, MC mate, eu tô ligado Ligou o final do ano e o cadorzinho, eu tô ligado Ligou o final do ano, MC mate, eu tô ligado Ligou o final do ano e o cadorzinho, eu tô ligado Ligadozinho, esqueci a música, mano, para o beat é um pouquinho É mentira, tá acabando o peru novinho Até passando, 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 passando mal Até passando, 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 passando mal Até passando, 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 passando mal Tá acabando o peru novinho, até passando mal Tá acabando o peru novinho, até passando mal Tá acabando o peru novinho, até passando mal Ligadozinho, depois que tu lançou, eu sou meu parceiro Esse hospital lotado, as mina tá passando mal Ligadozinho, depois que tu lançou, eu sou meu parceiro Ligadozinho, depois que tu lançou, eu sou meu parceiro